Bom dia, pessoal, hoje é dia 9 do 2, nosso terceiro encontro síncrono pelo Google Meet, e na aula de hoje nós vamos tratar do assunto de sistemas agrícolas, vamos falar bastante das formas de agricultura, e para isso eu vou compartilhar algumas telas aqui pelo navegador, vai ser uma aula mais de exposição, de fala. Então, inicialmente aqui, nós estamos na aula do dia 9, primeiro, vou ver se eu consigo hoje alimentar o nosso ambiente AVA, ele já foi criado, mas eu não alimentei ainda com esse conteúdo, que está disponibilizado no Google Classroom, aqui para a MPA. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar aqui, de sistemas agrários, o conjunto de atividades agrícolas, sistemas agrários, por sua vez, referem-se ao modo como cada sistema produtivo está estruturado, aí nós vamos falar dos sistemas produtivos, e, então, nessa aula você vai ser apresentado, vai começar a perceber os diferentes sistemas agrícolas brasileiros e com que objetivos foram criados, né, e aí isso tudo desembocando lá na cadeia água industrial. E nós vamos depois olhar para essa videoaula aqui, que eu disponibilizei, para mostrar e elucidar um problema específico que tem a ver com tudo aquilo que a gente vai comentar aqui. Tá bom? Então, vamos iniciar aqui o seguinte. Alguém já ouviu falar desse termo, os sistemas agrários? Você já escutou isso? Se colocar no chat, eu tenho que voltar aqui na tela do chat, aí vocês vão ficar vendo como se fosse um fractal aqui. Então, fala para mim, já ouviram ou não? Já, professor. Só lembrando muito o que é, assim. Já ouviu falar. Sistemas agrários, ou sistema agrário, ele é o seguinte. Pode ser que alguém esteja pensando, ah, o sistema agrário é a atividade produtiva que roda dentro de uma fazenda. Na verdade, ele não é a atividade produtiva. O sistema agrário faz referência a quais processos de produção ou atividades agrícolas ou pecuárias são realizadas dentro de uma propriedade, ou em uma região. Então, quando você fala assim, ah, a região de Minas Gerais tem a região café com leite, que tem atividade de cafeicultura e produção de leite dentro de uma propriedade. Então, o sistema agrário daquela propriedade envolve a produção de café e a produção de leite. Há regiões em que o sistema agrário envolve cana-de-açúcar e amendoim. Há regiões em que o sistema agrário envolve apenas bovinos de corte. Às vezes, uma integração entre a produção de pecuária intercalando com algumas áreas sendo plantadas com soja anualmente. Então, o sistema agrário nessas regiões seria o plantio de soja e a criação de bovinos. Quando você olha para as fazendas ou para as propriedades pequenas de agricultura familiar, normalmente você tem um sistema agrário mais diversificado, ou seja, com uma quantidade de produtos sendo produzidos ali. Então, às vezes você tem uma vaquinha de leite, você tem horticultura, você tem milho e tem feijão. e mandioca. Então, você teria uma diversificação dos sistemas produtivos, que em todos eles juntos formando um sistema agrário. Então, os sistemas agrários, ele é o conjunto de atividades agrícolas e pecuárias que uma propriedade executa, que uma propriedade detém. E isso, no Brasil e no mundo até, ele é muito característico das aptidões de solo e clima, que cada região tem, e da cultura. Da cultura daquele povo, da história cultural daquela população. Então, se eu perguntasse para vocês qual foi o primeiro produto agrícola que foi explorado no Brasil, após descobrimento, logicamente, qual foi o primeiro produto agrícola? É açúcar? É açúcar, mas... Tá bom, açúcar. Então, a cana é de açúcar, né? Então, às vezes, alguém pode ter pensado, ah, mas não teve o pau-brasil, mas o pau-brasil não era agricultura, era extrativismo, né? Seria agricultura se fosse plantado com a finalidade de extração. Mas, como foi extrativista, né? Então, foi antes do cana-de-açúcar, foi o pau-brasil, mas aí é esse sistema extrativista, não é o sistema de agricultura. Naquela época, a agricultura, então, ela era praticamente feita in natura, né? Você não tinha nada dos recursos que a gente vai comentar aqui hoje. Então, os sistemas agrários são constituídos de vários sistemas agrícolas ou pecuários. Hoje, nós vamos falar de sistemas agrícolas. Então, para a gente poder entender e entrar dentro do contexto dos sistemas agrícolas, a gente tem que começar a falar de solo. A primeira coisa que a gente precisa falar é de solo. Deixa eu ver se eu abro essa figura maior aqui. Vou baixar ela aqui. Ah, ela não baixa essa aqui. Deixa eu ver se no site dá para aumentar. Acho que está dando para ver, né? Então, vamos olhar. O solo, então, ele é o produto do quê? Ele é produto da decomposição ocasionada por intemperismo da rocha mãe, da rocha de origem que compõe a crosta do planeta Terra. A gente tem vários tipos de rocha no planeta. Tem ou não tem? Vocês lembram disso? Sim. Alguém lembra o nome de alguma? De algum tipo? Eu acho que o granito. Granito. A gente pode falar de basalto, a gente pode falar dos cristais, né? A gente pode falar de rocha sedimentar, né? Então, cada região do planeta, ou da crosta, vai ser constituída por um ou muitos tipos de rocha. Então, cada tipo de rocha tem um grau de resistência, tem uma composição química específica, e no processo de umidade, temperatura, né? E no processo de atuação, inclusive, de alguns micro-organismos aqui, você começa a ter a formação daquilo que nós vamos chamar de solo. A taxa de formação de um solo, em média, gira em torno de um milímetro por ano. Um milímetro de profundidade, né? De espessura por ano. Então, você começa a imaginar a idade, o tempo de formação que nós temos nos nossos solos, né? Porque a gente tem regiões com solos bastante profundos, né? Nessa primeira figura aqui, ele mostra um solo raso, não mostra? Você começa a afundar, já dá na rocha, né? Aqui você tem um solo raso. Aí, aqui, ele já está ficando mais profundo, começa a ter uma diferenciação dessa primeira camada para a segunda, né? Ainda existe cascalho, rocha aqui nesse meio, né? Mas ainda são solos mais jovens. E aí, quando você tem um solo muito profundo, você pode dizer que aqui você tem um solo mais maduro ou um solo velho, um solo mais intemperizado. Até aqui, tudo bem? E o intemperismo aqui é a ação de chuva, principalmente da água, né? De chuva no processo de formação desse solo, mas a água também tem um efeito de carrear, de retirar daqui do solo, seja por lavagem superficial ou seja por lixo e viação, por levar para camadas mais profundas e retirar desse solo os seus minerais, os seus nutrientes contidos ou presentes originais na rocha-mãe. Então, solos mais velhos são solos mais intemperizados, são solos mais profundos. Solos mais jovens são solos mais rasos e menos intemperizados. normalmente os solos mais jovens tendem a ter uma composição de minerais da rocha-mãe maior do que os solos mais velhos. Então, as regiões do planeta onde você tem maior temperatura, maior intensidade e pluviosidade, maior quantidade de chuvas, você tem os solos mais velhos do planeta, os solos mais profundos do planeta, que são as regiões tropicais. Então, quando a gente pensa nos solos brasileiros, embora dependendo da posição do relevo que a gente olha, a gente pode ter solo jovem e solo mais velho, mas normalmente os solos no Brasil são solos mais intemperizados, são solos mais velhos, por isso os solos mais profundos e já lixiviados, ou lavados, quer dizer, boa parte desses nutrientes aqui, para não dizer quase tudo, já saiu. E quais seriam os materiais ou as frações desse solo, ou constituintes desse solo? Alguém tem alguma... Lembra disso? Já viu isso ou nunca viu? Nós vamos fazer uma viagem hoje por vários conceitos, várias informações. Alguém lembra dessas... Quais são as partículas? Vamos abrir aqui, essa aqui. Aqui é vídeo. Não quero vídeo. Deixa eu pegar outra aqui. Vou pegar essa daqui, mas ela não vai ilustrar. Eu queria ilustrar o tamanho. Vou fazer o seguinte. Vou voltar nessa aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui. Aqui, olha. Então, aqui nós estamos falando de areia, de silt, que é esse pinguinho. Alguém consegue enxergar o pinguinho? Sim. E a argila, que ninguém vai enxergar o pinguinho, que é o tamanho dela. A argila é uma partícula tão pequena no solo, tão pequena, que ela adquiriu, ela tem carga elétrica. O silt não tem carga elétrica, a areia não tem, e o cascalho também, o pedregulho, não tem, quando ele está presente. Quem tem carga elétrica no solo são partículas coloidais. Um coloide é uma partícula muito pequena. Ela é tão pequenininha que você poderia dizer que as partículas da constituinte da pasta de dente é um coloide. Só um minuto, gente, que eu vou espirrar. Deixa eu diminuir aqui. Estou quase espirrando. Só um minuto, já vem. Tá. Tchau. Voltei. Então, vamos lá. Deixa eu ampliar aqui. Então, o que confere essa característica para a argila, naturalmente, além da questão da constituição química da argila, é que o tamanho da partícula permite que ela tenha carga elétrica e essa carga elétrica é negativa. Então, um solo, dependendo do seu material de origem, da rocha de origem, ele pode ter mais ou menos argila. Então, há rochas de origem que geram mais partícula de areia e silt seria uma partícula de areia pequenininha e há materiais de origem que geram uma quantidade de minerais de argila em maior proporção. Então, aquelas rochas que geram partículas de argila em maior proporção tendem a gerar um solo originalmente com uma maior quantidade de nutrientes, mas esses nutrientes com o intemperismo, com a ação do tempo, de chuva, água, água e temperatura, esses nutrientes vão sendo lixiviados, vão sendo perdidos. E aí, o que sobra lá? Sobra uma argila com as cargas elétricas livres. E essas cargas elétricas não podem ou não ficam livres na natureza, não ficam dando sopa, dando mole, e aí, o que acontece? Vou colocar aqui. Isso aparece aqui uma imagem que eu possa mostrar. Eu queria não estruturar aqui, eu queria um desenho. O que você acha do desenho? Vou achar o desenho que eu estava querendo. Bom, não vou achar o desenho que eu estava querendo. Minerais de argila ou não colocar assim. Tipos de minerais de argila. Aqui a gente tem o nome do grupo dos minerais de argila. São vários os tipos. Aqui está ruim da gente ver. Deixa eu sair daqui. Aqui já é outra coisa. Então, nesse slide aqui, nessa imagem, a gente está lá com o solo silt e argila. Dessas três partículas do solo, qual delas aqui, das três, tem carga elétrica? Argila. Argila. Por quê? Porque ela é pequena o suficiente para isso. Existe um outro componente ou constituinte do solo, porque no solo crescem micro-organismos, no solo crescem plantas, crescem fungos, crescem animais e toda essa matéria orgânica que cresce nesse solo, ela se decompõe no solo e ela também passa a constituir aqui uma quarta caixinha chamada de matéria orgânica. e a matéria orgânica também ela é um coloide, também tem carga elétrica, também consegue ser um local de fixação de cargas positivas e no seu processo de decomposição também libera nutrientes ou minerais no solo. Então, esta constituição aqui de areia, silt e argila é o que vem da rocha-mãe, a rocha-mãe formando o solo que tem estes três constituintes. Mas, além disso, o solo tem um quarto componente aqui que a gente vai chamar de matéria orgânica. Certo? Então, gente, deixa eu voltar aqui pegar essas figuras a gente acha umas figuras boas aqui. Então, este solo, se a gente olhar para essa fotografia aqui, qual desses dois solos aqui possivelmente tem um teor de matéria orgânica maior? O mais vermelho ou o mais escuro? O mais escuro. O mais escuro. O que a gente tem que perceber é o seguinte, o que gera ou o que dá a coloração avermelhada aos nossos solos é a constituição de ferro ou o ferro presente nos solos. Então, o ferro, quando ele está oxidado, oxidado é quando ele ganha, quando ele perde elétrons, né? ele tem a coloração vermelha. Então, os solos que ficam em regiões com menos umidade, mais secas, eles tendem a ter uma coloração mais vermelha. se você começa a ir para uma região de baixada onde você tem acúmulo de água, esse ferro que está no solo fica reduzido, ele perde a coloração vermelha, esse solo vai ficando acinzentado ou esbranquiçado, né? Ele perde essa tonalidade. Então, você poderia, numa região de várzea, observar uma coloração diferente e ter um solo com menor matéria orgânica, mas é difícil você ter um solo de região de baixada com pouca matéria orgânica porque a água que escorre para lá carreia, carrega matéria orgânica para lá. Então, é possível você perceber nessa foto que você tem muito mais raízes no solo com maior matéria orgânica aqui do que nesse outro que você não vê raiz nenhuma. Estão percebendo isso? Nessa fotografia, esses branquinhos aqui, são raízes. Então, este solo possivelmente ele é este solo de cá. Deixa eu ver onde que a gente estava. Então, vamos pegar aqui neste horizonte, vou mostrar aqui o conceito dos horizontes. Então, a gente pode definir um solo com profundidade, a rocha-mãe lá embaixo e ele vai ter camadas. Ele vai ter uma primeira camada superficial que você tem a matéria orgânica. Logo abaixo, isso aqui são 5 centímetros mais ou menos, dependendo do solo, você tem uma camada que ainda tem bastante matéria orgânica, e inorgânica, que aqui seria o que a gente chama de horizonte A, que é o horizonte A agricultável aqui, e depois, logo abaixo dele, você tem uma camada de uma zona de acumulação de materiais, de componentes do próprio solo, com menos matéria orgânica, há uma mudança de coloração dessa camada A para B, que a gente vai chamar de um horizonte mais profundo. E depois, dependendo do tipo de solo, você pode ter um terceiro horizonte ainda, que são materiais provenientes já da rocha-mãe, aqui estão bem temperizados, então seria um solo bem inerte, onde aqui você tem pouca atividade, vamos dizer, atividade biológica, como você tem aqui em cima. Então, quanto mais superficial, maior é a atividade biológica. Vocês estão vendo que eu passo o mouse e fica saindo umas carguinhas positivas aqui, ele está mostrando que esses cátions, essas cargas positivas aqui, vão saindo do solo conforme você tem o processo de intemperismo. Ok? Então, a gente tem no perfil, quando você faz um buraco, uma trincheira, você tem no perfil do solo, você tem diferentes camadas. Deixa eu pegar uma foto de uma trincheira agora. Deixa eu pegar uma foto mesmo, né? A gente fica vendo esquemas, né? Então, eu vou pegar aqui uma foto de uma trincheira. Vou pegar esse aqui, ó. ele está abrindo um PDF. Formação de solos. Então, vamos lá, pegar uma trincheira clássica. Aqui. Então, se a gente olhar para essa fotografia, aqui é capim braquiária, aqui em cima, né? aqui você tem uma camada superficial bem escura, com bastante matéria orgânica, depois você tem um horizonte que vem mais ou menos até aqui, Eu estou passando o mouse, a gente poderia chamar de horizonte A, né? Essa camada aqui, que neste solo ela está com mais ou menos 40 centímetros, né? Depois a gente tem uma camada mais profunda, né? Um horizonte mais profundo, a gente tem uma zona de transição aqui, depois uma camada C aqui embaixo, né? Então, as solos que tem, todos eles vão ter essa camada inicial, né? Vamos ver se a gente pega outra foto de trincheira aqui. Aqui já outro tipo de solo, aqui já ele está fazendo a coloração em função de uma escala chamada escala de múncio, né? Então, aqui você tem um tipo de estrutura de camada nessa primeira camada. Então, o que é importante a gente saber agora é que os solos vêm do material de origem da rocha, depende do material de origem e depois que esse solo ele é composto por areia, areia, silte e argila, né? e que ele se distribui num perfil, o perfil de solo que a gente está vendo aqui. E quando a gente fala de agricultura, a gente está pensando em qual profundidade deste perfil, vamos abrir um aqui, em qual profundidade deste perfil nós vamos estar explorando com a atividade agrícola, né? Normalmente, aqui, de 0 a 35 centímetros, que a gente tem esse horizonte A aqui, nesse outro solo já é de 0 a 25, né? A gente teria o quê? Plantas com raízes mais superficiais ou plantas com raízes mais profundas. Aí, lembra lá do conceito de monocotiledônia e dicotiledônia que a gente viu na outra aula. Então, as plantas que têm raízes pivotantes, que são as dicotiledônias, então, a gente estaria falando das plantas perenes, frutíferas, né? Elas teriam o quê? uma raiz pivotante que desce até o horizonte B e as vai lá para o horizonte C. E depois, as raízes adventícias explorando todo esse perfil, né? E gramíneas, as plantas monocotiledônias com sistema radicular mais superficial, geralmente explorando o horizonte A, né? Quando a gente fala de soja, essa raiz vem até, a pivotante pode vir até o horizonte B dependendo do tipo de solo, ok? Então, esse solo intemperizado, ele perde os nutrientes, as cargas positivas, o potássio, né? O fósforo, o cálcio, o magnésio, o enxofre, e aí o que ocupa lugar aqui seria o hidrogênio, o H+, o H+, começa a ocupar as cargas, as cargas negativas da argila, né? Então, vou colocar aqui nos solos, as cargas negativas nos solos, vamos ver se a gente tem uma foto, uma dinâmica aqui, Então, nessa imagem, nessa imagem aqui, é mais rápido do que eu ficar desenhando, né? Então, nessa imagem você tem uma representação de um coloide, coloide seria o quê? areia silte ou argila? Argila. Argila. Então, ela perde o magnésio, perde o cálcio, perde o fósforo, e aí começa a grudar H+, aqui, nessa, nos locais de carga negativa da argila. Então, quando vai aumentando a quantidade de H+, aumenta o que a gente chama potencial hidrogênio do solo, a quantidade de prótons de hidrogênio no solo, né? E é quanto mais H+, tem, maior ou menor o pH? Vocês já fizeram química. o que que é o pH? Potencial hidrogênio e ônico. O que que ele mede? A quantidade de H+, que tem numa solução. Quanto mais H+, tem, maior é o potencial hidrogênio e ônico, ou seja, mais ácido é o solo. Quanto menos H+, tem, menos ácido é o solo. então o solo que vai ficando velho, intemperizado, ele vai ficando ácido ou ele vai ficando básico? Vai ficando mais ácido. Vai ficando mais ácido. Então o solo ácido significa que ele tem no local onde um nutriente poderia se ligar, ele tem um próton de hidrogênio. Por que que eu falo próton de hidrogênio? Porque o hidrogênio tem um próton, um elétron e um nêutron. O elétron foi embora. Sobrou quem? O próton, que é o H+, ele que está grudado aqui. Então se ele está ocupando o espaço das cargas elétricas na argila, o nutriente que chega aqui, ele tem aonde se ligar? Não está aí, né? Porque já tem alguém ocupando aquela carga, aquele espaço. Concorda? Sim. Então imagina, você já deve ter visto alguém e falar assim, ah, eu vou adubar essa planta mesmo aqui, mas eu não vou fazer correção de solo. ele está jogando um nutriente, quer dizer, ele está jogando um nitrogênio, está jogando fósforo, está jogando potássio, está jogando enxofre, mas esse mineral que está sendo colocado no solo e o solo está ácido, ele vai encontrar um local para ser fixado e depois disponibilizado para a planta conforme ela precisa? Não vai. Você vai estar jogando fora esse adubo, porque a água vai lavar. Então é uma pré-condição para o uso agrícola do solo que você retire esses hidrogênios dos colóides para que você abra espaço para que os nutrientes minerais sejam fixados aqui. Então foi esta a condição básica que foi pensada e desenvolvida como tecnologia para começar o processo de agricultura eficiente em regiões tropicais, que é o que a gente chama de correção do solo ou calagem. Então, quando você joga calcário no solo, o que você está fazendo é retirando esses hidrogênios para abrir o espaço para que esses nutrientes sejam fixados no solo. Então, quando se fala em agricultura, todos os sistemas agrícolas, todos, devem passar por uma fase de correção do solo, porque senão você não vai ter como reter esses nutrientes aqui nos colóides do solo. Ok? Tá certo. Tá? Então, eu estou falando todos os sistemas agrêcolas. Tá? Então, essa dinâmica de nutriente aqui no solo, ela é determinada pela adubação que você faz, mas também pela própria reciclagem da matéria orgânica. Aquele capim que cresce, as folhas que caem, os resíduos agrícolas que ficam na área, eles são decompostos, os nutrientes constituintes dessa matéria orgânica são mineralizados e são refixados nos colóides do solo. E aí, a planta, à medida em que ela vai demandando esses nutrientes, ela pega esses nutrientes que estão na solução do solo para biosíntese dos seus tecidos, novos tecidos. ocorre aqui uma reciclagem. E existe um elemento extremamente importante nesta decomposição da matéria orgânica, que é um elemento biológico, que são os micro-organismos que vivem no solo. Então, além da areia, silte e argila, você deve ter no solo o que? Micro-organismos. Agora, os micro-organismos, alguns deles precisam de oxigênio, outros não. Uns são aeróbicos, outros são anaeróbicos. Mas todos eles vão utilizar o que? Eles vão atuar em cima de matéria orgânica, decompondo matéria orgânica e mineralizando essa matéria orgânica e colocando esses minerais à disposição a serem fixados no solo, nas partículas de coloridais do solo, que seria a argila, ou até ficando um pouco em solução. Existem alguns micro-organismos que atuam direto na partícula de solo da rocha-mãe lá, que liberam fósforo, por exemplo. Isso começa a ser trabalhado em termos de técnicas agrícolas, vamos tentar aumentar a proporção desses micro-organismos. Então, um solo que tem para ter bastante micro-organismo, o que provavelmente ele precisa ter como característica? Quem poderia me auxiliar aí? Imagina, como é que seria um ambiente de solo onde tivesse bastante micro-organismo? O que tinha que ter lá? Tinha que ter a aeração, ele tinha que ser um solo fofo, ou um solo mais compactado? O que vocês acham? Tinha que ser um solo mais fofo. Mais fofo. Porque um solo mais fofo entra mais ar, né? E aí você teria uma aeração. Um solo mais fofo também entra mais água. Porque um solo compactado a água não entra. E a água é fundamental para a atividade microbiana, não é? e um solo que tivesse mais matéria orgânica seria o que? Um solo que provavelmente tem mais micro-organismo, porque tem mais alimento para esse micro-organismo. Então, você teria que ter matéria orgânica, você teria que ter umidade e você teria que ter o solo menos compactado, mais fofo. além disso, você teria que ter uma situação onde a temperatura do solo varia muito ou pouco? Imagina que a temperatura vai perto de 90 graus e depois desce para 20, sobe para 70, desce para 10. Você acha que esse ambiente é bom para viver micro-organismo ou um solo que ele é mais temperatura mais constante é melhor? Não. quando a temperatura mais constante é melhor. A temperatura mais constante é melhor. Então, gente, a partir dessas considerações que a gente fez sobre os solos, vamos imaginar o seguinte. ... deixa eu ver o que sai aqui de fotografia. Eu queria pegar uma imagem aqui. Essa imagem não está muito boa. Mas, então, vamos olhar para essa foto aqui. Vou pegar nessa foto a foto. Cadê ela? Já foto sumendo aqui de pegar a água. ... O artigo ficou muito pequeno aqui. ... Vamos olhar para essa fotografia aqui. Então, aqui a gente tem um pequeno agricultor capinando aqui, lavrando a sua mandioquinha, que é a mandioca nova. este solo aqui está exposto à radiação solar. Então, ele tende a ter uma maior variação de temperatura. Isso é bom ou é ruim para um micro-organismo? É ruim. Agora, esse lugar acabou de ser preparado, foi plantado recentemente, então, ele ainda não está efetivamente coberto. Então, quando a gente fala em agricultura tradicional, vamos voltar, vamos colocar aqui assim. Deixa eu fazer uma outra coisa, espera aí. Agora, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou parar um pouco a apresentação aqui. que eu vou abrir umas fotos, tá? 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 só um minutinho, eu vou abrir a foto. Vocês estão aí? Eu vou me deixar sozinho. Sim, professor. Aguenta aí, tá? Aguenta aí. Eu vou abrir esta fotografia aqui. Estou com um monte de janela aberta aqui. Vamos olhar para esta fotografia aqui. aqui, ó. Tá? Então, esta fotografia aqui está mostrando o quê? Um solo que foi gradeado, gradeado, passou o trator com um implemento agrícola chamado grade, que tem uns discos. Esses discos, eles revolvem o solo, eles invertem essa camada, esse horizonte A, né? Enterrando a planta, o mato que está em cima, expondo o solo, aí você vem e joga o calcário, isso aqui, ó, o que vocês estão vendo, é o trator espalhando um calcário. Aqui está ventando, o calcário é muito fininho, porque ele tem que ter um tamanho de partícula bem pequenininha, para que ele tenha a possibilidade de sofrer reação de correção daqueles H+, no solo. Se ele for grosso, ele não, ele perde o poder de neutralização dos H+, então, ele precisa ser fininho. E quando você compra o calcário, existe uma medida do calcário chamada de PRNT, que é o Poder Relativo de Neutralização Total, e você considera no cálculo da quantidade de calcário que você vai ter que jogar. Então, isso aqui é, sou eu fazendo calagem numa área, né? Aqui você está vendo o rastro do trator. Então, a primeira coisa, esse solo aqui é um solo intemperizado, é um solo velho, é um solo profundo, é um solo que não tem um teor de argila alto, ele é um solo mais arenoso, mas mesmo assim ele está ácido. Então, para que se faça a agricultura aqui, é necessário que você faça primeiro uma correção, de solo. Eu poderia pensar em ocupar esta área sem fazer a correção de solo, falar aqui vou fazer uma agricultura orgânica, não vou colocar nada no solo e vou botar, plantar o milho e vai ser desse jeito. Ia funcionar? não. Não ia, né? Então, esse negócio que a gente ficou ouvindo falar, olha, vamos fazer uma agricultura de baixo impacto, uma agricultura sem interferência, uma agricultura orgânica, não pode jogar nada, a gente só vai sair plantando aqui, não é assim. E estas características que a gente deseja de interferir o menos possível no ambiente, elas são ótimas, só que a gente precisa transformar o ambiente em um ambiente adequado e propício para isso. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui, vou mostrar mais fotos aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá, agora uma sessão de fotos aqui para... Então, a gente está vendo essa foto aqui, outra foto dessa mesma área, aqui a gente já tem uma outra realidade, né? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui uma lavoura de café, café, uma dicotiledônia ou monocotiledônia? Gente, vocês me deixaram sozinho? Café tem raiz pivotante? Para o fundo, ele é uma gramínea. Então, a raiz pivotante... Tem raiz pivotante. Então, você tem aqui o café plantado nas linhas e aqui na rua do café, na entrelinha de café, você tem o que? Capimbra, que área que cresce e ela está sendo roçada aqui. Nesta condição aqui, a luz solar, a insolação, quando ela for bater no solo, ela vai pegar a capim, ela vai bater no capim. Então, não é ideal que você deixe isso exposto. então, quando está aqui, você tem que proteger o solo. Aqui ele foi roçado, porque o mato estava alto, você vai competir por nutrientes com a planta, então, você tem que pensar nisso. Isso aqui são os girinos, no açude. Aqui já é um café novinho, café bem novinho, aqui tem solo exposto, deixa eu parar esse vídeo aqui, um mato vindo aqui, mas neste tipo de solo aqui, você acha que tem mais ou menos micro-organismo ativo do que aqui? O que você acha? Aqui tem mais micro-organismo ativo, porque aqui tem mais planta, tem mais vida, tem mais sistema radicular, e a planta no sistema radicular dela, ela nutre os micro-organismos que estão no solo, porque ela tem exudados lá que servem como fonte de energia e estímulo para crescimento microbiano. Então, quando a gente fala de uma agricultura tradicional, a gente vai falar que primeiro a gente precisa fazer uma calagem, então aqui, a gente tem uma área que foi preparada, o mato foi incorporado com grade, e aqui, o branquinho começa a ser aplicado o que? Calcário nisso. Então, eu poderia aqui, fazer uma agricultura sem essa interferência, aqui eu tenho solo ácido, ela está há muitos anos sem ser mexida, não dá, eu preciso interferir nesse solo, olha aqui, tem uma pessoa aqui, tem um esparramador de calcário, está aqui, então esse solo vai receber essa primeira correção, ok? Então, quando você pega e corrige o solo, para depois poder vir com a semente e o adubo, você está fazendo uma prática de agricultura considerada, ou chamada de agricultura tradicional. E essa é a prática primeira e básica para que você possa fazer agricultura, seja ela de uma cultura perene, seja ela de uma cultura anual. Está claro? Claro? Aqui uma outra foto de uma área calcariada, e aqui o trator, ele começa a passar de novo e fazer o que? A incorporação, a mistura do calcário no solo. Ele vai misturar esse calcário que está por cima, ele vai passar com a grata para misturar isso de novo, né? Ok? Estão entendendo isso aqui? Sim. Sim, professor. E aí, depois que você corrige o solo, o que você vai fazer? O que a gente está vendo aqui? nós vamos plantar, né? Então, aqui a gente tem uma plantadeira, o trator, esse solo já recebeu o calcário, o calcário já foi misturado no solo, já choveu, então já teve umidade, o calcário reagiu, tirou o H+, agora a gente vem com uma plantadeira, aonde, nesta caixa da frente aqui, isso aqui está cheio de adubo, e nessas caixinhas de trás aqui, aqui tem semente, então essa plantadeira vai fazer o que? Vocês estão vendo que essa plantadeira tem um disco de corte aqui na frente, está vendo esse disco aqui? Esse disco aqui, ele funciona para fazer plantio direto, já já nós vamos falar o que é esse plantio direto, tá? Então, ele vai cortar o chão, vai colocar o adubo embaixo e vai vir com a semente que está aqui atrás, vai colocar um pouco acima do adubo, um adubo de plantio, ok? Então, aí vocês vão ver que você vai fazendo o plantio, deixa eu pegar uma outra foto aqui dele, vê se dá para ver ele plantando aqui, gente. vocês estão ouvindo, vendo, só vendo? Só vendo mesmo. Tinha um jeitinho de mostrar o som, depois eu mostro. Então, está aqui, o trator está indo, plantando, deixa ele passar aqui mais perto. vocês estão, reparem que ainda tem bastante capim em cima do solo. Esse é um fator complicador para a cultura, tá? Porque esse capim, ele vai apodrecer, vai aumentar a atividade microbiana, que vai puxar o nutriente para ela e vai competir com a planta que vai germinar. Então, esse é um primeiro ano de plantio dessa área. muito capim seco, tá vendo? Por isso que tem o disco de corte aqui na frente e essa plantadeira que tem 11 linhas, ela está semeando então o milho. Ela está semeando o milho. Esse é o que a gente chama de preparo convencional do solo, que é correção com o calcário, fazer a gradagem antes, joga o calcário, grade depois, nivela e aí vai fazer o plantio. Depois que você fez o plantio, aí começa a nascer quem? começa a nascer a cultura. Então, a plantadeira passou aqui, veio semeando as linhas de milho e aqui o milho está apontando, está nascendo o milho. Estão vendo? Então, esse milho, num primeiro momento, ele é nutrido com os nutrientes que tem na semente. mas aí as reservas de nutrientes da semente acabam, ele já fez a raizinha dele, a raizinha dele tem que encontrar quem? Aquele adubinho que você colocou embaixo dele no momento do plantio. Então, se ele encontrar esse adubo, ele vai continuar a se desenvolver, a mostrar um certo vigor de desenvolvimento. deixa eu diminuir isso aqui. Deixa eu achar aqui. E aí, aqui você já está com ele numa outra fase, né? e aí começa a vir o que? Mato em volta. E se vocês repararem aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nessa foto, eu não estou conseguindo dar zoom nela. Acho que eu já estava com zoom. Então, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ó. Quero mostrar aqui. Estava numa foto para trás aqui. Eu estava nessa foto aqui. Então, vocês estão reparando que tem umas bolinhas brancas aqui, ó. No chão? Sim. O que que é isso? Isso chama adubação de cobertura. Então, a cultura do milho é assim. Você semeia, no dia que você planta, você põe um adubo no plantio, e aí, o que que tem nesse adubo? Principalmente fósforo e um pouquinho de nitrogênio e potássio. Mas o fósforo é um nutriente que não se move no solo. Então, você tem que colocar ele lá no fundo para o sistema radicular e desenvolver lá, ele estimula o crescimento de raiz. Aí, essa planta cresce, mais ou menos com 30 dias ela vai estar desse tamanho, aí ela vai começar a ficar amarela, porque vai faltar nitrogênio, vai faltar magnésio. O magnésio está no solo, mas principalmente nitrogênio, então, você vai ter que fazer uma adubação de cobertura. e nesta adubação de cobertura você joga nitrogênio, pode ser na forma de ureia, de sulfato de amônio. E aqui foi feita uma adubação de cobertura a lanço, por isso que você está vendo todo esse adubo espalhado na área. Não foi passado o adubo jogando na linha do plantio, seria uma operação mais complicada aqui. E aí, você faz adubação de cobertura, aí, aqui, está o trator fazendo adubação de cobertura, vamos ver se ele anda aqui, se é vídeo ou se é foto. Aqui está o adubo, o trator e ele está rodando e espalhando o adubo aqui, olha o tamanho do milho, olha lá. Está vendo aqui, jogando o adubo? Então, você está vendo aqui uma adubação, isso aqui é uma cultura anual, é milho, uma adubação de cobertura nitrogenada aqui sendo realizada. Na verdade, aqui está indo nitrogênio e potássio, são dois nutrientes que estão sendo aplicados aqui. Aí, vamos ver aqui para frente. Aí, depois, essa área, que foi depois que ela foi adubada, ela começa a ganhar mais tonalidade, ganhar mais cor, e aí você está vendo que o mato está vindo. Está vendo aqui na entrelinha? Então, se o mato está vindo, você começa a ter pragas, ter plantas que enrolam na planta de milho, você começa a ter uma planta chamada corda de viola que atrapalha a operação de plantio. Aqui é essa mesma área que foi adubada. Olha como está o milho aqui. Hoje, essa área está cobrindo essa pessoa. Então, e aí, você precisa, então, já que está vindo o mato, tem que fazer o quê? Tem que combater o mato. Para combater o mato, eu preciso lançar a mão do quê? Para combater o mato. Nós temos que usar defensivos agrícolas. Então, aqui, vocês estão vendo o trator com a bomba de pulverização fazendo a aplicação aqui. Tem oito produtos sendo aplicados aqui. Então, deixa eu baixar o volume aqui. Então, quais são os produtos que estão sendo aplicados aí? Primeiro, está sendo aplicado dois herbicidas. Um herbicida de amplo espectro, que é o glifosato, chamado de RANDAP. Já ouviram falar dele? Não, isso não. O glifosato, ele para a síntese de proteína na planta, de todos os tipos de planta. aí você olha e fala, poxa, mas se está jogando um herbicida que paralisa a síntese de proteína em todos os tipos de planta, não vai matar o milho? Não era para matar o milho? Este milho, ele foi geneticamente modificado para que esta molécula não interfira na atividade biológica dele. Então, esse milho aqui, ele tem um fator de transgenia, de resistência ao glifosato. Além disso, tem um outro herbicida aqui, que foi utilizado para acabar com as folhas largas, não com gramíneas, não com as monocotiledôneas, mas com dicotiledôneas, especialmente para segurar uma planta chamada corda de viola. Depois eu vou mostrar para vocês ela aqui. Além disso, tem aminoácidos, nitrogênio, tem um inseticida para combater uma praga chamada de cigarrinha, que é um inseto que transmite um vírus, e esse vírus dentro da planta, ele entope os vasos vasculares, por onde os fotossintatos translocam. Então, a planta vai estar bonita, verde, linda, mas ela não vai conseguir mandar açúcar para fazer enchimento de grão. Então, esse é um efeito que esse vírus causa na planta de milho, ele é transmitido por um inseto chamado cigarrinha, e isso dá uma doença chamada enfesamento no milho. Então, tem um inseticida para isso, e além disso, tem dois inseticidas para combater lagarta. Tem uma lagarta que come lá dentro do cartucho de onde saem as folhas novas, e ele acaba com a inflorescência masculina da planta. Então, ah, mas esse milho não era transgênico, ele não tinha que matar a lagarta? Tinha, só que a lagarta esse ano comeu o mesmo milho transgênico, ou seja, as lagartas que estão aparecendo são filhas das lagartas resistentes, porque as lagartas que não eram resistentes de amarelo. Aí foi ficando lagarta que era resistente, a transgênia, agora praticamente a gente só tem a lagarta resistente. E seleção natural aí? Seleção natural, exatamente. Então, vai ter que mudar a molécula. Então, se eu der um zoom aqui nessa folha, você vai ver que depois da aplicação, olha o produto aqui na folha do milho, pegando na folha larga lá no chão, está vendo aqui embaixo? na folha larga tem um produto, na folha fina tem outro produto, aqui tem tiririca, deixa eu mostrar uma corda de viola aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho ela aqui, deixa a internet dar o foco. Aqui, essa planta aqui, com essa folha larga aqui, é um cipó, isso aqui enrola no milho, chama corda de viola, isso aqui atrapalha na colheita. E aí, vamos voltar lá naquela foto daquele cafezinho, vocês viram que estava com o solo exposto, o café é novo, ainda não está tudo vegetado, ele é pequeno, se eu deixar o solo exposto, eu vou ter muita radiação solar nesse solo, aí vai atrapalhar a atividade microbiana, então, o que a gente pode fazer? A gente pode entrar com uma outra cultura, então, eu tenho uma cultura perene, que é o café, e entro com uma cultura o quê? De ciclo, curto, uma cultura anual, aqui é feijão, esse é o feijão carioca, né? Então, este feijão aqui é uma leguminosa, foi inoculado aqui no momento da semeadura, dois micro-organismos, um para fixar nitrogênio do ar atmosférico que entra no solo, então, o nitrogênio N2 vai ser nitrificado e vai nutrir a planta, e o outro é para estimular o crescimento do sistema radicular, então, você está usando biotecnologia nessa cultura de feijão, aqui a plantinha, como elas estão bonitinhas aqui, soltando um estolãozinho, né? E esse feijão aqui, diferente dos outros, é um feijão que foi selecionado para ser ereto, ele não é uma planta que nasce esparramando, ele é uma planta mais em pezinha, é uma modificação genética no feijão, exatamente para ele não trepar em cima do café e abafar a planta do café. Então, é uma característica que foi selecionada aqui, que favorece o plantio, o consórcio do feijão numa outra lavoura, perene. Então, com isso, você vai adubar o solo, quer dizer, para cada inoculação aqui, que a leguminosa permite aqui, equivale a 30 quilos de nitrogênio por hectare, o que ela vai colocar. Além disso, ela vai fazer um chapéu, vai permitir que esse solo desidrate menos com o sol, então vai ter mais água, a temperatura vai oscilar menos, vai ter mais micro-organismo, os micro-organismos vão atuar mais e depois, na colheita do feijão, o que vai sobrar aqui nessa área? Matéria orgânica, das folhas, das hastes de vagem, e o aumento de matéria orgânica que favorece ou não a fertilidade? Favorece. Então, quando a gente fala de consórcio de culturas, a gente está objetivando o que? Explorar profundidades diferentes do solo, porque o café vai explorar uma profundidade maior com as raízes do que o feijão, né? Embora tanto um quanto o outro sejam dicotiledones. O feijão é uma leguminosa que vai favorecer atividade simbiótica. O feijão vai produzir uma biomassa vegetal na entrelinha, vai ajudar a combater o mato e vai aumentar o quê? A renda deste agricultor. Porque, além, nessa fase, o café ainda não está produzindo, ele está novo. O café começa a produzir no segundo ano, muito pouquinho, no terceiro ano que vai ter a primeira colheita. então, você vai ter o quê? Uma renda imediata para auxiliar as despesas que você vai ter nesse cultivo. Então, isso aqui é importante você perceber. Aqui, vou mostrar uma foto desse feijão um pouquinho mais velho. Deixa eu ver ele aqui. Aqui ele já está mais velho. Esse feijão já está cheio de vagem. cheio de vagem. Está aqui o feijão no meio do café. Então, isso aqui é consorciamento de culturas. Aqui, aquela área que eu mostrei uma foto que tinha uma linha aqui que eu falei que o trator veio misturando calcário, lembra? Então, aqui, o milho nascido naquela área. Aí, você tem lá os defensivos. manganês, que é um micronutriente, um defensivo agrícola chamado pireite, para combater lagarta, o fastakdu, para combater a cigarrinha que dá aquele vírus do enfesamento, o crucial, que é um herbicida para você combater plantas, daninhas, esse aqui é o glifosato, aí você tem aqui o o gesaprim, que é um para combater folha larga, o outro herbicida, no multe para combater lagarta, e você tem um brutal que é adubação foliar, e um poliflex, que é para fazer tudo isso grudar na folha quando você pulverizar. E aí, aqui, você vai ter o quê? Tudo isso misturado, colocado no tanque, e o trator vindo lá fazendo a pulverização. deixa ele chegar perto aqui. Está lá fazendo a pulverização, vocês estão percebendo que as folhas estão um pouquinho murchas aqui, por causa de sol, nesse horário. E aí, há situações em que você observa isso. Plantas sadias crescendo normalmente na área, e uma faixa, aí você vai começar a pesquisar, bom, mas isso aqui, será que a semente estava mais enterrada, demorou para nascer? será que teve uma, porque aqui foram todas as linhas da plantadeira, nessa faixa. Então, você começa a correr atrás de problemas que você vai observando na lavoura, o excesso de chuva, e aí, aqui você tem uma área do milho, plenamente vegetado, olha a coloração das folhas, um verde intenso, uma lavoura uniforme, aqui você tem uns pontinhos que você vê que a lagarta começou a comer, aqui é uma curva de nível, curva de nível seria um monte que você faz, um murundum, que é para para segurar o escoamento da água e você não ter processo erosivo, faz parte do processo de conservação de solo. Deixa eu ver onde eu anotei aqui, para não perder onde eu estava. Então, toda área que tem uma certa declividade, você vai ter que fazer uma prática de conservação, senão a água lava e você fica sem nada, os nutrientes começam a ir embora. Então, vamos ver aqui agora o seguinte, aí teve um determinado talhão aqui, que você tem plantas raquíticas, as plantas cresceram mal, tem plantas bem nutridas, verdes aqui, é uma mancha no meio de uma área. Então, está vendo? A planta não desenvolveu, olha como é que ela cresceu aqui, ficou esquisita. E isso aqui pode ser ocasionado por vários fatores. Um primeiro fator potencial é que no dia da semeadura pode ser que a plantadeira por excesso de barro entupiu a saída do adubo nessa mancha e o adubo sem adubação. Então, a planta nasceu, mas depois ela não encontrou o nutriente e aí ela foi ficando raquítica. teve lugar onde o adubo deve ter caído e lugar onde ele não deve ter caído. Outro problema que pode ocasionar isso aqui é que as características do solo aqui, quando foi feita a calagem e a correção, pode ter alterado o pH numa magnitude diferente do que seria normal ou não deu tempo de reagir, esse calcário não infiltrou, e isso pode ter afetado. Então, numa situação dessa, o que você precisa fazer? Você precisa fazer análise de solo e, neste caso aqui, a gente reimplantou um ensaio repetindo o problema de com e sem adubação para ver se esse aspecto de subnutrição consegue ser repetido para confirmar essa hipótese. Será que a plantadeira jogou ou não jogou o adubo? são situações que a gente precisa prever. Então, gente, eu estou falando da agricultura tradicional, que prevê correção de solo, a mecanização com passagem de grade para combater mato, para incorporar o mato, para incorporar o corretivo, que é o calcário, para depois você vem e faz um, você nivela, você tem que vir com uma grade para nivelar isso aqui, para a plantadeira conseguir colocar a semente na profundidade adequada, sem que a plantadeira pule muito e você tem uma uniformidade, como vocês estão vendo nessa foto aí. Então, o que que envolve a agricultura tradicional? Correção, mecanização, e a mecanização é do solo, do plantio, do manejo com defensivos, inseticidas e herbicidas e da colheita. Adubação também, então você usa a adubação porque a fertilidade natural dos solos tropicais é alta ou baixa? Fertilidade natural dos solos tropicais é alta ou baixa? É baixa. É baixa. Então, se você produz, você está plantando uma semente de milho ou de soja ou de feijão ou de seja lá do que for, que foi geneticamente selecionada para ser mais produtiva, ela vai ter maior exigência nutricional porque esse milho cresce rápido, essa planta cresce rápido, ela tem alta capacidade de produção, então ela vai exigir nutrição. Você tem que dar essa nutrição via adubação e vai usar os defensivos. Agora, depois que esta área passou um primeiro ano, um segundo ano, ela foi corrigida, ela aumentou o seu teor de matéria orgânica, então você não tem mais necessidade de jogar calcário, ela já está com uma fertilidade natural mais elevada, porque natural não, uma fertilidade produzida, mais elevada, aí você já pode passar em começar a utilizar um sistema de plantio direto, vamos pegar aqui uma foto, plantio direto, vou pegar aqui uma foto, essa foto está boa, o que que é o sistema de plantio direto? É você cultivar, você semear no resíduo da vegetação da cultura antiga, não está aqui a foto, então aqui você tem uma lavoura de soja, aqui você tem uma lavoura de soja que nasceu no meio da palha, qual que é a vantagem de você ter palha na entrelinha? O que vocês acham? vai bater sol diretamente no solo? Não vai, é como se fosse um chapéu, então você vai ter menos radiação UVA, UVB incidindo no solo para matar micro-organismo, esse solo vai secar mais rápido ou mais devagar? Mais devagar, então você vai ter mais tempo com umidade no solo, a planta vai sofrer menos com estresse por falta de água, a temperatura do solo vai ficar mais constante mais morninha, vai, porque ela tem essa proteção. Então, o plantio direto é uma tecnologia de cultivo tropical que foi desenvolvido no Brasil para regiões tropicais, agora você pode iniciar no primeiro ano de plantio agríaco o sistema de plantio direto com o solo ácido? Não pode, não pode, você tem que corrigir o solo, agora a partir do momento em que seu solo está corrigido do ponto de vista do pH, você já pode usar, porque você não precisa revolver esse solo, mexer nesse solo. Deixa eu voltar para outra foto aqui, aqui a foto de um milho nascendo no plantio direto. Olha que beleza, o milho saindo a palha. Então, o que você faz é, quando você já corrigiu o solo, você fez a colheita do milho, você vai semear um capim para que esse capim nasça, cubra todo o solo e vem a seca. Aí o capim seca fica lá cobrindo o solo, mantendo umidade, mantendo o micro-organismo, protegendo o seu solo, protegendo ele do efeito de erosão de chuva, escorrimento de água. E aí, quando tiver na época de plantar de novo, você vai precisar misturar esse solo, fazer calcária de novo? Não vai. Você já entra com a plantadeira como aquela que eu mostrei para vocês, fazendo um plantio direto na palha. Por isso que fala plantio direto. E se o capim estiver verde, você aplica um herbicida, seca esse capim e entra plantando. Então, esse sistema aqui revolucionou, porque ele baixou o custo de produção, porque você gasta menos óleo diesel, menos horas de trator, e você melhora a condição de resposta que a planta tem. Só que para você fazer plantio direto, você precisa primeiro passar por uma fase do cultivo tradicional para você corrigir aqueles problemas, aquelas deficiências que o solo tem. Então, por que fazer? Porque o plantio direto baixa o seu custo e traz benefícios para a microbiota do solo, para a fertilidade do solo. Para quem quer recomendado o plantio direto? Para quem já corrigiu o seu solo. Então, quando fazer? Sempre que você não precisar corrigir o solo, você pode fazer, você tem que ter cobertura vegetal, matéria morta, seca, para fazer. E os benefícios? Todos esses que eu estou falando para vocês. Então, esse é o plantio direto. Olha que beleza isso aqui. Aqui o sujeito mostrando a plantinha nascendo, aqui a plantinha nascendo de soja, nascendo no meio da... Esse é o plantio direto. Então, vou fazer plantio direto. Você nunca mexeu na área, não é assim. Você precisa corrigir, identificar o solo, analisar, ver qual é a acidez, corrigir a acidez, fazer um cultivo, fazer dois, o solo está em condição, tá? Essas áreas das fotos que eu estou mostrando para vocês, elas serão alvo de plantio direto, possivelmente no próximo açoáfara ou na outra, vai depender do que a análise vai dizer. E aí eu mostrei para vocês a questão de consorciamento. Eu mostrei o café com feijão, a gente poderia estar fazendo feijão com milho, ou quando, esse é o consórcio. Mas se eu cultivar sempre a mesma planta na mesma área, qual que é a tendência das pragas e doenças? é aumentar ou diminuir? Aumentar. Aumentar. Aumentar, hein? Então, aqueles micro-organismos, aquelas pragas que atacam o milho, geralmente são específicas do milho, principalmente as doenças. Então, você, um ano faz milho ou dois anos faz milho, depois você faz um ano de soja. Você intercala, você muda, você faz uma rotação de culturas. Então, essa é uma técnica pra você melhorar e proteger. É um manejo sanitário. Então, a gente tá observando o crescimento da soja, do plantio de soja no Tocantins, não tá? Não cresceu muito o plantio de soja aqui no Tocantins? Sim. Sim. Eu pergunto pra vocês, os agricultores que plantam soja, eles vão plantar soja todo ano, a vida inteira na mesma área? Eles serão obrigados a plantar milho, porque eles têm que fazer rotação de cultura pra manter o solo sadio. Então, se tá crescendo a produção de soja, vai crescer a produção de milho. porque é uma consequência natural da necessidade das técnicas de cultivo. E aí, você começa a ter aumento da oferta de milho em função do aumento da produção de soja, porque você precisa fazer rotação. E se começar a sobrar milho no mercado, por uma relação de oferta e demanda, o que tende a acontecer com o preço do milho? O preço do milho cai. começa a baixar. E se o preço do milho começar a baixar muito, mas eu preciso plantar milho, aí a gente tem que começar a arrumar uma outra finalidade de uso pro milho, além das rações de aves e suínos, além da alimentação humana, e aí se começa a fazer o que? A produzir etanol a partir de milho. É isso que já tá acontecendo no Mato Grosso, é isso que os Estados Unidos fazem pra equilibrar o mercado deles, então eles tiram do mercado o excedente de milho, pegando esse milho, hidrolisando, liberando glicose e fermentando essa glicose pra produção de etanol. E isso já começa a acontecer no Brasil. A nossa matriz de etanol, ela tá toda montada em cima da cana-de-açúcar, mas, com o aumento da oferta de milho, é inevitável que a gente comece a utilizar o milho também como uma fonte de glicose, porque amido é glicose, ligado em glicose, para a biomassa, para a produção de etanol. Ok? E aí, então eu falei do plantio tradicional, falei de plantio direto, aí falei da rotação de culturas, que é uma necessidade, e aí a gente começa a ver que, de repente, dependendo da fazenda, do sistema, do local, das oportunidades de negócio, eu posso começar a fazer um consórcio da lavoura anual, seja soja, seja milho, com uma cultura, com a cultura pecuária, porque as atividades de produção pecuária que trabalham com pastagem, as pastagens, a pecuária não consegue gerar renda suficiente para que você faça investimento no solo, em correção de solo, em práticas agrícolas, com a mesma intensidade que a agricultura permite, então você começa a destinar suas áreas de pastagens mais degradadas, ou piores, mais ácidas, onde o capim não consegue ir bem, para que ela seja recuperada, com que atividade? com a agricultura, aí nasce o que a gente chama de integração lavoura-pecuária, vamos escrever aqui, integração lavoura-pecuária, então na integração lavoura-pecuária, você vai ter, vamos pegar essa foto aqui, que interessante, pegar esta foto aqui, está pequenininha, a gente vai achar a outra, essa foto é bem ilustrativa aqui, então olha, olha o que a gente está vendo nessa foto, a gente está vendo uma cultura de milho, já na fase de colheita, as espigas já estão sequinhas aqui, e o que está vindo atrás dela? O mato, a pastagem, isso que é mato, que é praga para o milho, é pasto, é comida para boi, então você começa a usar o cultivo do milho para produzir renda, para fazer correção de solo, para melhorar as condições de crescimento vegetal, para que venha uma pastagem revigorada e reestruturada atrás, e você usar, então, essa pastagem na pecuária, então é uma ótima alternativa para o sistema pecuário fazer a integração lavoura com pecuária, né? Está claro isso? Os benefícios todos aqueles que eu mostrei, que a gente vai construindo um solo mais fértil com a agricultura, a gente fazendo isso para a pecuária. E pensem comigo, a gente tem no Brasil hoje, para cada hectare de agricultura, a gente tem quatro hectares de pastagem. A gente tem quatro para um. Para cada hectare plantado em agricultura, a gente tem quatro hectares de pastagem. E a gente tem pelo menos a metade dessa área de pastagem brasileira em processo de degradação. Então, para que a gente aumente a nossa área agrícola produzida e melhore as pastagens, a gente não pode começar a usar esses pastos que estão degradados? Não pode? Sim. Então, a gente precisa destruir floresta para aumentar a agricultura? Não precisa. Então, se a gente pegar 25% ou um hectare só da pecuária e plantar e plantar com agricultura, a gente dobrou a área agrícola do país, a gente consegue dobrar a produção agrícola do país pegando um hectare das pastagens, dos quatro, e fazendo renovação. Com isso, a gente aumenta a nossa produção agrícola e aumenta a nossa produção pecuária. Concorda? Sabe qual país no mundo tem condição de fazer isso? Só o Brasil. Todos os países do mundo já usam 100% da tua área agrícola possivelmente explorada. O Brasil, não. Então, a gente tem na renovação do consórcio integração lavoura pecuária uma excelente oportunidade de aumento de produção agrícola e de aumento de produção pecuária. Gente, é fenomenal. Se a gente tivesse recurso disponível, que é caro plantar. Mas se o mundo falar, olha, a gente está com fome, produz mais aí, quem que você acha que pode responder a este chamado? De um ano para o outro. É o Brasil. e é neste segmento que nós trabalhamos. Seja no setor de produção agrícola pecuária, da porteira para dentro da fazenda, ou da porteira para fora, dentro da agroindústria. Então, a gente tem que ter esta percepção. E, além disso, a gente pode integrar ainda a pecuária com floresta. Olha aqui, essa foto. Integração com floresta. Essa foto aqui ficou muito pequena, aqui vai ficar feia de ver. Mas, olha aqui, boi, pasta e eucalipto. Então, eucalipto, as culturas florestais são uma cultura de grande interesse em alguns setores da indústria. a indústria de papel e celulose. Então, se você está em uma região onde o apelo na indústria de papel e celulose é grande, se você está em um local onde você tem problema de seca, de sombra, então, você consegue integrar ainda, fazer uma integração de lavoura, pecuária e floresta, fazer a rotação dos três sistemas. Já ouviram falar disso, não é? Aqui, outro sistema. A gente está começando hoje, quer dizer, essa semana, a implantar um sistema de integração de lavoura com lavoura, fazer um consórcio de lavouras de ciclo curto com uma lavoura perene. A lavoura perene é a macaúba e essa macaúba vai estar sendo plantada numa área que a gente... conseguiu, a UFT conseguiu lá na Agrotintes, onde nós vamos fazer, além do consórcio com culturas anuais, a gente pode fazer consórcio com culturas florestais, também de ciclo longo e até com pecuária, depois que essa macaúba crescer e fechar o espaço. Então, aqui vocês estão vendo uma colhedeira colhendo soja em corredores de eucalipto. Não é isso? Aqui vocês estão vendo bovinos pastejando uma área de gramínea em corredores de eucalipto. Então, você tem uma faixa de floresta, uma faixa de pastagem. Então, isso seria a integração lavoura, pecuária e floresta. Então, são modelos de sistemas agrários, porque são atividades produtivas diferentes, sendo associadas para que uma gere sinergia em relação à outra. Então, aquela visão daquela monocultura única é uma visão do passado. Hoje, os sistemas agrícolas ou sistemas agrários, eles preveem a junção e o consorciamento de sistemas agrícolas e pecuários numa área, como rotação, como integração, simultânea nos sistemas. Até aqui estão claros os conceitos de agricultura tradicional, plantio direto, rotação de culturas, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária e floresta. E aí, a gente chega, então, no que a gente chama de, vocês devem ter ouvido falar do que é a agricultura 4.0. O que é a agricultura 4.0? Ou a agricultura digital? Seria a agricultura de precisão? Agricultura de precisão. Exatamente. A palavra precisão, eu vou mostrar algumas imagens. Então, aqui, a gente tem uma imagem, deixa eu pegar uma imagem. Aqui, essa imagem é bonita, é uma imagem de capa, né? Então, está aqui, tecnologia na agricultura. Então, o que é a agricultura de precisão? Ela parte do seguinte princípio, agora, que a gente conhece toda a biologia, que a gente desenvolveu as técnicas, que a gente pode integrar esses sistemas todos de cultivo de plantas diferentes, de sistemas pecuários, com planta e floresta. Agora, a gente pode fazer todo esse monitoramento através de um sensoreamento, quer dizer, monitoramento à distância, monitoramento realizado com tecnologia, e, para isso, a gente chama de sensoreamento remoto, que, inicialmente, foi usado para medição de áreas com GPS e satélites, mas que, hoje, nós temos à disposição o que? Satélites, drones e estações embarcadas em máquinas agrícolas, que nos permitem fazer toda a medição, a mensuração, remotamente, de tudo que acontece nas áreas. Então, a primeira coisa, quando fala agricultura de precisão, é medir tudo com bastante precisão. Essas medições são feitas via satélite. Hoje, a gente tem satélites com precisão de centímetros. Dependendo da necessidade do que se faz, a gente consegue, com imagem de satélite, calcular quanto de área está sendo ocupada de uma lavoura com planta daninha. A gente consegue identificar, inclusive, tipos de cultura. Com sensoreamento remoto, satélite, eu consigo quantificar quanto eu tenho de soja plantada, quanto eu tenho de milho, quanto eu tenho de café, quanto eu tenho... Porque essas culturas, elas refletem um comprimento de onda, elas têm uma assinatura, uma assinatura digital, vamos dizer assim, uma assinatura por reflexão de luz, que é possível monitorar isso. Então, os grandes mercados mundiais das commodities de soja, milho, café, cana-de-açúcar, você acha que esse pessoal está prevendo as safras, as produções? Como? Então, você consegue saber se naquele ano as culturas de soja e milho estão com mais ou menos clorofila, têm chance de produzir mais ou menos, se está tendo área com mais ou menos doenças ou infestação de pragas, e essas tecnologias, elas já chegaram aos produtores, aos técnicos. Hoje, não, praticamente, quem trabalha no agro, no mundo agro, e que não trabalha com tecnologias de agricultura digital, agricultura de precisão, está fora do mercado. Hoje, antes de visitar uma fazenda, você é capaz de desenhar, mapear a fazenda, medir as áreas delas, saber as declividades, as áreas com potencial agrícola, as áreas que têm mais alta fertilidade e menor fertilidade, e já chegar com todas as informações para fazer as averiguações em loco, planejamento em campo, em quais amostras de solo, em quais regiões você vai dividir a fazenda, como é que você vai investigar essa fertilidade, quais culturas você tem potencial de implantar antes da primeira visita. Isso é agricultura de precisão. E detalhe, estas ferramentas estão disponíveis gratuitamente. basta que você tenha boa vontade de estudar. Algumas são pagas, outras são free, mas você consegue lançar a mão. Então, você tem hoje a foto das áreas agrícolas. Pelo menos, a cada cinco dias, você tem um satélite tirando foto da tua lavoura. e você podendo investigar lá o que está acontecendo com ela. Então, vejam, deixa eu mostrar uma coisa aqui, deixa eu parar essa apresentação, quero mostrar aqui a minha imagem. Vocês estão me vendo? Sim, professor. Então, olha aqui esse livro. Dá para ler? Ah, espera aí que está embaçado. deixa eu tirar o efeito. O efeito uau aqui do embaçamento. Pronto, tira o efeito. Olha lá. Dá para ler ou está invertido? Dá para ler. Então, esse livro é fantástico. Ele só fala, ele trata do sensorgamento remoto da vegetação, de todos os fenômenos que acontecem com a reflexão da luz solar e de todos os comprimentos de onda e o que cada comprimento de onda significa do ponto de vista de observação via satélite. E isso a gente usa no dia a dia da condução das atividades agrícolas no Brasil. Vocês tinham essa dimensão? A gente tem dezenas de satélites que a gente está conectado e monitorando tudo o que acontece. Ou você acha que o Brasil bate recorde na produção agrícola, na produção mundial, por sorte? Sorte, gente, é algo que vem para quem se prepara. A sorte não vem para o despreparado. Então, você quer ter sorte? Você tem que se preparar. para poder aproveitá-la. Porque ela vem. Mas se você não tiver se preparado, você não tem como aproveitar a sorte. Então, a agricultura de precisão, além de envolver os aspectos de medições de área via satélite, via drone, você usa drone para ter imagens com maior nível de detalhe em alguns. E hoje, o drone está sendo utilizado para substituir o trator para aplicar herbicida, para aplicar os inseticidas. Porque o trator, chega um momento que a cultura está tão alta, tão grande, que se o trator entrar, ele estraga. Então, você está usando o drone, hoje custa 150 reais o hectare para aplicar herbicida com o drone. Vocês terão uma ideia. então, você usa para medição de área, para aplicação de insumos, para verificação de saúde das plantas. Então, você monitora via satélite, identifica as zonas com potencial problema, e aí você vai lá. Você vai lá nessas zonas com potencial problema. E colheita. e aí na colheita você tem a capacidade de medir quantas toneladas você produziu por hectare em cada faixa da sua lavoura. E aí você vai começar a jogar mais adubo onde responde mais, menos adubo onde responde menos, trabalhar a correção de solo em áreas específicas, fazendo um monitoramento mais em detalhe. Então, eu vou mostrar aqui um mapeamento para vocês. Espera aí. Deixa eu abrir um programa aqui. E aí ele aqui está carregando. um mapeamento e aí Obrigado. Aqui está carregando, que é pesado. Eu já vou compartilhar aqui a tela, o programa com vocês. Agora é uma janela específica. Já está vendo aí o programa, a tela? Sim. Sim. Espera aí que ele está abrindo umas páginas aqui. Olha isso aqui. Aqui, eu estou mostrando para vocês, cada vez que eu mexer aqui, aqui é uma área de uma fazenda, onde todos os talhões foram planejados por produtividade e correção. Essas áreas em amarelo são áreas que foram plantadas e decididas ser plantadas depois. Aqui é uma área de café, a área verde, toda essa área verde e amarela aqui é milho, essa área marrom aqui também é milho. Isso que vocês estão vendo aqui em verde claro são as áreas de reserva, áreas de preservação permanente, chamada APP. Isso aqui é do mapa do CAR, que é o mapeamento da área... Como é que fala? Como é que é o significado do CAR, Flavio? Cadastro Ambiental Rural. Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural foi criado no Brasil, impôs todas as fazendas, tiveram que fazer, tiveram prazo para fazer, e esse Cadastro Ambiental Rural mapeou todas as minas, todos os córregos, todos os rios, e deu um recuo de 30 metros dessas áreas de nascente. Então, o que vocês estão vendo em verde claro aqui são as áreas de preservação permanente que você não pode ocupar. Então, isso aqui é uma fazenda. Deixa eu sair dela aqui, vou mostrar uma outra aqui para vocês verem. Essa imagem é a imagem do Google, todo esse mapeamento é feito via satélite. Eu vou mostrar uma imagem aqui numa outra propriedade. Então, aqui são as áreas de talhão, aqui é café, aqui é tudo milho, planejado para esse ano. Eu vou mostrar um mapeamento de curvas de nível aqui, de altimetria, só para vocês terem ideia, aqui é feito tudo via satélite. Aqui, as zonas de vermelho são as zonas mais altas. Depois ela vai abaixando. Deixa eu tirar aquela coloração aqui, para ficar fácil da gente... Espera aí, onde que está? Onde que está? São muitos pontos aqui. Não é aqui. Está dentro de um desses. Aqui a gente tirou as... Vou mostrar as áreas aqui. Esse aqui é um mapa da altitude feito por radar. O radar emite um sinal, o sinal reflete no chão e volta para o radar em função do tempo de reflexão. Isso é como se fosse um sonar. Ele faz a altimetria do terreno. Aí você começa... Vamos fazer as linhas. Ah, então eu quero ver as curvas de nível. Vamos fazê-las com cinco metros. Então, agora aqui, você mostra como é que estão as curvas de nível com cinco metros de distância uma da outra. Você fala, não, agora eu quero fazer com dois metros. Aqui você tem as curvas de nível com dois metros. Você fala, mas me mostra as áreas agrícolas. Ou a reserva permanente. A PP... Não é essa aqui. Essa aqui. E aqui as áreas, os talhões agrícolas. Então, isso aqui, gente, é feito com satélite. Com mapa do Google. Esse programa é free. A imagem do satélite é free. Você tem que estudar. Outra coisa interessante, se você quiser ver, por exemplo... Deixa eu tirar aqui as curvas. Quero tirar a altimetria. Então, aqui está a área, o contorno da propriedade. Eu quero mostrar a cobertura vegetal. Deixa eu achar a cobertura vegetal aqui. Vou pegá-la aqui no mês de 25 de novembro de 2020. Então, 25 de novembro de 2020, o que está em vermelho é solo nu, descoberto. Laranjado com a palha e verde é o que está coberto com vegetação. Esse vermelho aqui é água, tá? Então, você poderia sobrepor isso aqui ao desenho da... Deixa eu fazer aqui, 15 de novembro de 2011. Aqui foi no auge da seca desse ano. Então, você começa... Você consegue monitorar. Nesse caso dessa imagem, só para vocês terem uma ideia. Cada quadradinho desse... Dá para ver que tem um quadradinho? É um quadradinho, outro quadradinho, não é? Sim. Esse quadradinho aqui, ele tem... É um pixel dessa imagem, ele é de 10 metros. É 10 por 10. Esse quadradinho. Então, se você descer lá, der um zoom, ó. Esse aqui é a imagem. Isso aqui é um cálculo que se faz com comprimento de onda vermelho e... Vermelho e azul e o infravermelho, chamado de NDVI, que você vai vendo todas as áreas da região. Aqui é a cidade, a cidade que tem perto desta propriedade aqui, dessa outra que a gente está monitorando aqui. Então, isso aqui é feito via satélite. Então, você consegue fazer esse mapeamento mês a mês e depois observar quais são as áreas que você tem recuperação de vegetação, as áreas que não tem, como é que estão as áreas agrícolas, a evolução da produção de milho aqui e assim por diante. Ou de soja ou do que for. Então, aqui a gente está falando de agricultura de precisão. E isso envolve, inclusive, você desenvolver agora equipamentos, sensores para serem instalados em máquinas agrícolas. Então, o trator vai ser previamente programado para, entrando na área agrícola, ele saber a posição georreferenciada que ele está e quais são as características de acidez, de fósforo, de nitrogênio, de potássio. E aí você vai regulando a máquina para jogar doses diferenciadas desses corretivos ou de adubação em função do mapeamento que você faz para cada pixel desse. Então, você tem tecnologia para fazer, isso chama aplicação de adubo ou de correção por taxa diferenciada. Onde você tem que montar um mapa interpolado, um gradiente, você vai ter que aumentar o número de análise de solo para que você verifique, então, como é que você vai dividir a sua propriedade, a fazenda e montar esses programas para os tratores. E a gente já chega até tratores autônomos, sem motorista. Do mesmo jeito que tem o carro autônomo lá no Vale do Silício, a gente tem tratores autônomos. Agora, você fala, mas aí está tirando o emprego do tratorista, mas você está dando emprego para quantos? Para fazer o trator ser autônomo. Você vai ter que ter gente mapeando, gente programando, gente instalando isso, fazendo manutenção disso nas máquinas. Logicamente que a gente está falando de um processo e o nosso gargalo hoje está na comunicação. No acesso à internet no campo. Só menos de 20% das propriedades no Brasil, muito menos, tem acesso à internet no campo. E essa internet ainda é de baixa qualidade, de baixa velocidade. Está chegando o 5G por aí. O 5G vai permitir a automação das casas, a automação das máquinas, uma máquina conversando com outra. Então, essas coisas vão começar a aparecer em 10 anos. A aula de MPA vai ser bem diferente dessa. A gente vai estar vendo um nível de tecnologia embarcada em todos os sistemas. A gente está vendo que a educação está incorporando isso. Por bem ou por mal, imposto ou não imposto por situações de pandemia e assim por diante. Então, vocês estão vivendo hoje uma realidade de inflexão. As máquinas dentro da agroindústria, todas estarão conectadas por rede. Uma conversando com as outras e você tendo que programá-las, monitorá-las. E aí a pergunta é, você está vindo para a aula ou assistindo as suas aulas? Seja remotamente ou não. com essas percepções, dessas mudanças de mundo, de tecnologia, da agroindústria, do mundo agrícola, e fazer todas essas coisas que eu estou mostrando para vocês hoje, gente, custa dinheiro. Agora, tudo isso se reflete em matéria-prima de qualidade. Em matéria-prima com menor custo de produção. Então, como indústria, vocês terão que ser os fomentadores da incorporação e da viabilização dessas tecnologias no mundo do agro, porque é o mundo que produz as matérias-primas que precisamos. Então, a gente está falando disso tudo para a milha e para a soja, a gente está falando disso para o algodão, a gente está falando para café, cana e para a citros, para a fruticultura, para a floresta, para arroz, feijão, mandioca, trigo, aveia. Todo mundo que participa desta dimensão, de alguma forma, está sentindo a necessidade de se qualificar, de se capacitar. E a cada minuto em que a gente aprende algo novo, a gente tem pura obrigação compartilhar esse aprendizado, levar esse aprendizado a mais pessoas, porque quanto mais gente dominar essas tecnologias, mais gente conseguir capilarizar, levar para o maior número de propriedades, de indústrias, de empresas, essa visão e essa tecnologia, mais rápido e melhor será o desenvolvimento. E aí, depois, nós vamos ter momentos no curso onde nós vamos falar de plantas de melhoramento genético, de exigências nutricionais, de transgenia, de resistência à doença. Necessariamente, toda essa evolução vai ter que acontecer do ponto de vista biológico também. Então, a forma mais eficiente de se combater doença não é dando um remédio para combater a praga, porque a praga sofre mutação e fica resistente. A gente tem que selecionar e buscar desenvolver resistência nas plantas. são plantas geneticamente modificadas e resistentes às doenças que vão resolver o problema. Não é a remediação. Então, a indústria, ela sinaliza e ela diz para o setor de produção, aqui na agricultura, quais são as modificações, as características que ela precisa. por isso que a gente mexeu no teor de glúten do trigo, nas características do glúten do trigo para a panificação. Por isso que a gente mexeu nos teores de açúcar, da cana de açúcar. Por isso que a gente mexeu nos teores e na qualidade do amido, do trigo, do milho, da mandioca. Nós mexemos na altura da planta da aveia, na altura da planta de arroz. Então, estas são necessidades que a indústria e que o mercado ou que a própria agricultura sinaliza e que a equipe que está trabalhando do lado da genética começa a incorporar dentro das espécies. Então, nós temos uma postura ativa, ativa em todos os aspectos que envolvem agricultura e agroindústria. A gente desenvolve genética, a gente desenvolve máquina, a gente desenvolve manejos ecológicos, a gente desenvolve técnicas de produção e controles de patógenos, a gente desenvolve técnicas de ocupação de áreas tropicais, de áreas subtropicais. Tem um pessoal trabalhando em agricultura, em modelos agrícolas para Marte, com a equipe da Tesla lá do SpaceX, do Elon Musk. E tem gente ainda que diante de tudo isso que está acontecendo no mundo ainda não se deu conta de que o mundo mudou. então, o que cabe? O que nós podemos, qual o proveito que a gente tira disso? A gente faz parte do time de profissionais que vai trabalhar e militar dentro de um novo paradigma, de um novo mundo onde todos os aspectos da agricultura e da agroindústria começam ou são ou podem receber interferência. E tudo isso tem que estar dentro de um desenho econômico de negócio, de viabilidade econômica, que a gente vai discutir lá na outra disciplina de administração, organização e economia. Aqui a gente está descobrindo o que existe, como é que é feito, por que é feito, como é que são os sistemas agrícolas, os sistemas pecuários e assim por diante. Então, gente, são 11h15, eu acho que desse a gente viu bastante conteúdo, nós saímos lá da gênese do solo, da rocha constituinte do planeta original, sofrendo intemperismo, virando solo, e como é que tudo isso virou agricultura, e como é que essa agricultura está hoje, numa visão muito rápida, mas eu acredito que depois dessas coisas que eu tenha falado, vocês saiam da aula de hoje com uma outra percepção do que seja agricultura, do que seja ser do mundo agro, ser do agribusiness, e principalmente participar deste segmento no Brasil. nós temos uma responsabilidade mundial muito grande, porque o mundo depende de nós, e boa parte depende do que sai daqui. e tudo que se projeta em termos de crescimento e desenvolvimento do mundo precisa desse respaldo do que essa grande fazenda chamada Brasil. Brasil. aplicação. tenha ficado, o pessoal é muito tímido, estão 14 pessoas aqui na sala, eu não vi se alguém escreveu no chat, Estou aberto aqui para perguntas. Já foram almoçar e deixaram a fotinha aí? Ou tem gente aqui ainda? Estou aqui ainda, professor. Por mim, dá tudo certo. Que impressão que fica de tudo isso que vocês ouviram hoje? A impressão de que é um sistema muito mais complexo do que parece de todo o plantio e tudo mais. Cheio de etapas e cada etapa tem sua importância. Teve uma vez um professor conhecido do INPE que trabalha com a metodologia de colocar satélite em órbita, ele pediu que eu mandasse uma planilha de cálculo de dieta de ovelha que eu usava, porque eu usava a mesma ferramenta que ele nos cálculos lá. E aí ele falou assim, ah, eu quero usar um modelo, um exemplo muito diferente porque o pessoal aqui da física está cansado de ver esse tipo de exemplo, eu quero mostrar outras aplicações. Eu mandei para ele e falei, ó, eu estou te mandando aqui, mas você, por gentileza, faça o seguinte comentário, que a mesma tecnologia que você usa para botar o satélite em órbita, a gente usa para botar a comida no coxo. em termos de ferramenta. Então, o conhecimento humano, o conhecimento de qualidade, ele pode e deve ser aplicado em todas as áreas do conhecimento de atuação. Você não precisa estar trabalhando botando satélite em órbita para usar o mesmo nível tecnológico, a mesma sofisticação. o seu mundo, o seu ambiente de trabalho, o seu mundo dentro da agroindústria, dentro da engenharia de alimentos, ele vai te propor um grau de complexidade e de possibilidades de aplicação de tecnologias das mais diferentes. E é essa habilidade que você precisa se preocupar em desenvolver. Beleza? Então, vou escrever aqui presença no chat. Vocês vão colocar a letra P, só. Escrevi errado ali. Presença. Acho que todo mundo já colocou. eu vou parar então a gravação. Agradeço a presença de todos. Obrigado, até a próxima semana e continue acompanhando. Tem uma videoaula que eu gravei tratando da questão de amostragem de solo e discutindo aquele problema do milho raquítico lá na aula de hoje no Clássico. tá bom? Dá uma olhadinha lá. Beleza, professor. Tá ok, professor.